Oi, meu nome é Fernanda, sou aluna do programa Todo Dia Bem, eu tô no passo 6, eu tive o transtorno de ansiedade em 2014 e voltou em março desse ano e eu não entendi absolutamente nada, fiquei bem confusa e o ponto chave do programa foi justamente entender o que é o transtorno e que as crises não vinham do nada. E agora no passo 6 eu já tive uma grande prova, né, que essa semana eu e minha família tivemos que ficar 7 dias de isolamento por causa da Covid, né, suspeita de Covid e eu fiquei super tranquila e eu sei que foi devido assim às técnicas do programa que são, desde o início a doutora já fala, né, são 3 palavrinhas chaves, insista, persista e não desista. Então, aplicando as técnicas, mesmo com duas crianças pequenas, eu achei que eu não fosse conseguir, mas é possível sim. E, então, tô aí encorajando quem tá na dúvida por fazer, que faça sim, o programa é muito bom, muito bom mesmo e o mais importante é que a doutora faça confiança pra gente, até porque ela já teve o transtorno e isso acho que é muito, muito importante pra quem tem, ter uma pessoa que a gente possa se identificar, ainda mais que ela é uma profissional que estudou muito o assunto, a gente vê o quanto ela entende e o quanto ela elucida, ela realmente traz luz sobre essa questão da ansiedade e é um programa que também traz um autoconhecimento gigantesco, então recomendo e agradeço a doutora Elsie pelo programa, gratidão.